Bom pessoal, eu estou aqui com o Etrex10, tenho uma dúvida aí do pessoal da parte de cálculo diária sobre as unidades que retorna depois do cálculo. Então eu vou fazer um cálculo rapidinho aqui, calcular, iniciar, é uma área pequena só para ela fazer um teste rapidinho, nada de muito preciso, porque o terreno é pequeno, então quanto maior o terreno, a precisão diluída num terreno grande, você nem percebe né. Aí aqui agora eu vou chegando no finalzinho, dei uma volta aqui no quintal da garagem e vou mudar o cálculo, ele me mostra aqui em hectares, eu tenho como vir aqui mudar a unidade, pés quadrados, metros quadrados, acres, hectares, quilômetros quadrados, milhas e volta lá em cima para o pés quadrados, então em metros quadrados são 35 metros quadrados, eu vou mudar a unidade aqui para hectares, 0,0034, tá, e quilômetros quadrados, uma área muito pequena ele nem mostra, tá. Então aqui no caso, vou deixar em metros quadrados, são 34,49 metros quadrados. Se eu guardar o trajeto aqui com a data 10 de abril, vou salvar com esse nome mesmo, concluído. Trajeto atual guardado com essa data, tá. Aí eu vou sair aqui, eu quero mostrar uma coisa para vocês, quem estiver assistindo e tiver com esse problema, que foi relatado por um dos nossos clientes, que pode ser a versão. Então essa versão aqui, que eu estou, só preciso achar ela, cadê? É aqui em configurar, sistema, não, é nessa tela aqui. E por uma direção, acerca de... versão do software 2.9, tá, 2.9. Essa é a versão que está no meu Etrex 10. Agora eu vou lá no escritório, vou fazer a atualização dele, para a versão mais recente, e vou fazer o teste de novo. Bom, então eu estou aqui, eu já pluguei o GPS no Basecamp, tá. O meu Etrex 10, ele está aqui. Aí eu cliquei aqui no 10 de abril de 2014, 1834, que foi quando eu fiz o cálculo de área, e ele me mostra aqui. Eu clicando aqui em cima, deixa eu tirar um pouco o zoom. Clicando aqui em cima, ele vai me dar a quantidade de pontos, a distância, a área, 34 metros quadrados, ele arredondou para baixo um pouquinho, velocidade, elevação, e aqui os pontos, a distância, a duração, velocidade e tudo mais, tá. E isso aqui é o que ele me resulta da... do meu cálculo de área, tá. Isso porque só pegou 6 pontos. Aí você tem uma precisão menor e tudo mais. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse aparelho e vou fazer a atualização via WebUpdate, tá. Só para vocês verem, porque ele está na versão 2.9. Eu vou atualizar ele. A versão já está, ó. Versão do software 3.2. A gente está no dia 10 de abril de 2014, tá. Então, essa é a versão, a última que saiu agora na Garmin. Aí aqui ele fala as alterações que tiveram da 2.9 para 3.10 e depois aqui da 3.10 para 3.20. aqui ele fala algumas coisas de geocaching que foi alterado, linguagem, seleção de linguagem, e aqui algumas questões de ligar o aparelho, power up, geocaching também, rotas e planejamento de rotas, também teve alguma alteração. E algumas trilhas e cálculo de área. Então ele fixou alguns erros aqui, ó. Que provavelmente é nisso aqui que está essa alteração que o pessoal tem relatado, tá. Aí eu vou fazer a atualização. E aí a gente pega, vai lá fora de novo. Vai fazer o mesmo cálculo de área. O mesmo não, mas é próximo daquilo. Para vocês verem a questão da unidade, tá. A gente já volta por aqui. Deixa ele terminar e depois a gente volta por aqui. Bom, então aqui eu estou fazendo a... Terminando a atualização, agora que eu desliguei ele do computador. Está fazendo o carregamento para a versão 3.2. Aí aqui ele ligou. Aí a gente vai lá fora agora fazer o teste de novo do cálculo de área. Então vamos lá fazer de novo o cálculo de área. Vou sair aqui para o outro lado. Para não ficar com o mesmo percurso. E pessoal, gostando do vídeo aí, dá um joinha para a gente depois. Inscreva-se no nosso canal. Aí você recebe o alerta por e-mail de todos os vídeos novos que a gente for lançando aí. E se tiver alguma dúvida, manda aí através do painel aí embaixo. A gente está à disposição aí para tirar as suas dúvidas. Vamos terminar o cálculo aqui. Então aqui ele me mostra. Cálculo de área em metros quadrados. Mudar a unidade. Pés quadrados, metros quadrados, acres, hectares. Normal. O que o pessoal estava relatando é justamente o quê? Que não conseguia mudar de hectares. Então se terminava o cálculo, vinha aqui. Ele não tinha a opção de mudar de unidade. Só tinha hectares. Não tinha outra unidade. Então você poderia alterar aqui direto. Tá bom, pessoal? Um abraço para vocês. Não esqueça aí de curtir nosso vídeo. E dá um joinha aí. E se inscrever no nosso canal. Um abraço. Até mais.